Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 tipos de vícios mais comuns. E a ideia desse vídeo não é só questão de curiosidade, mas sim um alerta para você ficar aí se você não está se viciando ou se você já não está viciado em alguma dessas coisas e aí é interessante você começar a se policiar e de repente até mesmo procurar um tratamento para isso. Porque o vício é tudo aquilo que escraviza o homem e faz ele refém dos instintos dele. Os vícios eles são considerados uma doença que ataca o sistema nervoso e quando o vício ele está instalado na mente de uma pessoa isso compromete completamente o comportamento dela e ela começa a viver praticamente sem juízo nenhum e apenas naquela compulsão pelo instinto de saciar aquela vontade. Então começa a viver só por instinto e perde o juízo de valores. E aí vamos lá, antes de eu começar a falar os vícios aqui, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí você já curte o vídeo para me dar uma moral logo de cara aí, beleza? Senão você vai esquecer de fazer isso no final. Primeiro vício que eu quero falar aqui é o vício em internet, que ele é tão grave que ele chega a ser comparado ao álcool e às drogas. E esse vício ele tem um nome que se chama transtorno do vício em internet. E ele já atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. E esse é um tipo de vício que afasta a pessoa da realidade e faz com que ela perca a vontade de viver. Ela perde o interesse pela vida. E esse vício ele está diretamente ligado com o vício de celulares e smartphones, que tem um nome também que se chama monofobia. E aí o que acontece? Esse é o vício de você querer o tempo inteiro tocar no celular para alguma coisa. Você precisa tocar no celular para ver a hora, para ver uma foto, para usar algum aplicativo. Você não consegue viver o dia longe do celular, sabe? Isso é uma mania que muita gente já tem, pelo menos esse toque, de toda hora pegar o celular e olhar o celular para alguma coisa. Isso acaba sendo um início de um transtorno que é o vício da internet que eu falei aqui. E esse é um vício que acaba trazendo muitos problemas, né? Os vícios costumam trazer problemas. E esse em específico acaba trazendo problema de relacionamento e diminui o desempenho, tanto nos estudos quanto no trabalho. Você já viu? Às vezes, cara, a melhor coisa que tem é você tirar a notificação do seu celular. Seja notificação de WhatsApp, notificação de Instagram. Gente, notificação de qualquer aplicativo. Deixa isso tudo silenciado no seu celular porque isso vai tirando a tua atenção no dia inteiro. Sabe, às vezes está sem som, mas só no que o celular acende ou ele vibra no teu bolso e na tua mão. Isso já faz com que você olhe e isso vai causando uma dependência. E, cara, que desagradável é quando a gente, às vezes, está conversando com alguém e a pessoa está o tempo inteiro pegando o celular, está mexendo no celular. Eu confesso que eu não gosto. Embora eu trabalhe com internet, gente, quando eu saio com os meus amigos ou quando eu estou com alguém da minha família, eu, gente, eu literalmente esqueço do celular. Se eu não tiver que entrar no Instagram ou no YouTube para postar alguma coisa, eu nem pego o celular. E, às vezes, acaba que, pelo menos, a galera que me segue lá no Instagram, às vezes me cobra, tipo, pô, você não posta sua vida pessoal, você não posta muita coisa. Mas é porque eu realmente esqueço, eu me desligo. Sabe, eu dou tanto valor àquele momento. Eu acho que é por eu trabalhar pela internet. Tipo assim, eu estou aqui em casa gravando, então eu passo a maior parte do meu dia sozinho. Então, quando eu encontro outras pessoas, eu literalmente desligo de internet, de celular. Mas aí, no meu caso, é porque eu já uso o celular como trabalho. Então, pegar o celular para mim é sinônimo de trabalho. Mas para quem faz isso com lazer, acaba que corre o risco de ter esse vício de internet ou a monofobia, que é o vício de ficar olhando o celular o tempo inteiro. Segundo vício que eu quero falar aqui é o vício em rede social. Ele é diferente do monofobia, porque monofobia é a pessoa estar o tempo inteiro tocando no celular por algum motivo. O vício em rede social é diferente. A pessoa é viciada em rede social, tanto em postar foto o tempo inteiro ou todos os dias. E, às vezes, isso nem é uma pessoa que trabalha com internet. Ela simplesmente tem o vício de postar e ter o retorno daquilo que ela postou. E aquilo acaba afetando diretamente tanto o humor dela quanto o dia dela. Isso acaba trazendo frustrações e, às vezes, até a depressão, porque ela não tem aquele retorno que ela, de repente, queria ter com as redes sociais. Então, isso vai afetando o humor dela. Isso começa a afetar a vida dela de uma maneira negativa. E, hoje em dia, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Tanto é que, na época que o Instagram tirou os likes lá das fotos, esse foi um dos motivos, porque tinha uma galera ficando fissurada, sabe? A galera estava vivendo intensamente essa questão de likes. E aí, se ela posta uma foto e não tem uma quantidade de likes expressiva para o que ela está esperando, isso acaba afetando negativamente o dia dela. Terceiro vício que eu quero falar aqui é com bebida alcoólica. O alcoolismo acontece no mundo inteiro. E o uso abusivo do álcool pode trazer várias doenças, inclusive a morte. E ele é caracterizado pela vontade incessante e constante de consumir bebida alcoólica. E esse é um vício que afeta tanto a pessoa que está com o alcoolismo, a pessoa viciada em bebida alcoólica, quanto pessoas próximas, parentes e amigos, porque isso acaba acarretando, às vezes, violência, depressão e outras doenças que o excesso de álcool pode acarretar no organismo. E esse é um vício que é muito sorrateiro, porque ele vem aos poucos. Se você não consegue ficar mais de dois, três dias ou mais de uma semana sem consumir bebida alcoólica, já está aí uma luz vermelha, um alerta para você aí. Quarto vício é o vício em remédio. E ele é tão fatal quanto vício em drogas ilícitas. A farmacodependência já é uma realidade aqui no Brasil, ao ponto de o Rivotril é o segundo remédio mais fabricado aqui no Brasil. O Rivotril é um calmante e a galera geralmente costuma usar esse tipo de remédio. A galera se automedica. Esse é um remédio que só é vendido com receita, mas as pessoas conseguem receita, conseguem comprar em farmácia de uma maneira, né, às vezes não. Às vezes conhece o farmacêutico, às vezes o farmacêutico lá dá um jeitinho e vende. Enfim, existem várias formas da pessoa se automedicar e comprar o Rivotril ali de uma maneira, né, de repente se automedicando. E ele é um medicamento que a galera costuma usar pra calar as angústias que ela tá, as frustrações que ela tá vivendo. É um falso tratamento. É uma falsa sensação de, sabe, de liberdade, de relaxamento. Pô, na realidade não. Os problemas continuam estando ali. Assim, eu tive um contato com o Rivotril no início desse ano. Eu passei por alguns problemas e eu tava bem mal. E aí uma tia minha, na boa intenção, tipo, eu não tava conseguindo dormir, tava muito angustiado. E ela chegou pra mim e falou, Tiago, tem remédio aqui e tal, pra você dar uma relaxada. Você quer? É um remédio que eu uso e tal. Ela usa com receita médica, é dela. E aí eu falei, ah, tá, eu tava tão mal, tava tão angustiado que eu falei, tá bom. Gente, ela me deu quatro gotas do Rivotril e eu simplesmente apaguei por 24 horas direto. Tipo, eu apaguei, tipo, eu dormi. Assim, realmente é uma sensação de relaxamento do corpo, uma sensação muito boa. Mas assim, pra mim não valeu a pena. Porque no dia seguinte eu tava me sentindo um zumbi ambulante. Eu não tava conseguindo raciocinar o pensamento, sabe? Tava todo confuso. E isso porque eu tomei quatro gotas. Que, né, a galera às vezes toma isso 10, 15. Como eu não tô acostumado, quatro gotas me derrubou por 24 horas. Porque no dia seguinte eu acordei, mas eu fiquei zumbizando ali o dia inteiro. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado. Porque começa assim, né? Realmente a sensação pra dormir, o relaxamento foi muito bom. Mas, como a sensação do dia seguinte foi uma sensação que eu não curti, eu logo não quis continuar. Tipo, nem quis ir ao médico pra pedir receita de Rivotril, nada disso. Porque, primeiro, não é assim, né? Chegar no médico e pedir a receita, mas embora alguns médicos passem, a sensação eu não curti e eu logo cortei ali. Mas muita gente, dependendo dos problemas que ela tá passando, ela não tem outra coisa pra se segurar e ela acaba se segurando num remédio, né? E aí vai pra fármaco dependência de não conseguir viver ou não conseguir dormir sem tomar um remédio. Mas isso, galera, eu não tô dizendo que não é pra você tomar remédio, não. Se você for no médico, o médico te receitou, você tem que tomar, porque ele tá fazendo um tratamento com você. No caso aqui, a gente tá falando da pessoa que se automedica, sabe? Tipo, vamos supor que eu tivesse curtido a parada ali do Rivotril e tivesse depois dado um jeito de comprar o Rivotril pra ficar usando, mas por conta própria. Isso que não é legal. Quinto vício é o vício em pornografia, que aqui eu vou falar conteúdo adulto pro robozinho aqui não bloquear o meu vídeo. Mas, enfim, esse é um vício que vem crescendo cada vez mais, até mesmo por conta da internet. Hoje em dia, acessar um conteúdo adulto acaba sendo muito fácil, né? E aí, isso acaba causando uma dependência muito grande, e aí é onde entra o vício. Lá no meu Instagram, no direct, eu tenho recebido várias mensagens de vocês, já tem um bom tempo, de alguns garotos que estão viciados, tanto em pornografia quanto em masturbação, e às vezes ficam, pô, Tiago, como é que eu faço pra parar com isso e tal? A minha sugestão pra você é procurar um psicólogo, procurar uma terapia, porque lá vai ser o melhor caminho pra poder te ajudar a sair dessa situação. E aí, eu não sou a melhor pessoa aqui pra poder te guiar nesse caminho, pra você ficar livre desse vício. É uma coisa que, realmente, você tem que ficar alerta, porque isso começa a te tirar da realidade. E aí, você começa a extravasar todas as suas vontades, todos os seus desejos, que isso é normal, dependendo da idade também, isso fica mais aflorado, se é na adolescência. São desejos normais e naturais de começarem a surgir na gente. E acaba extravasando isso só no conteúdo adulto e na masturbação. Então, são coisas que acabam te tirando da realidade, e aí você acaba não busca... Tem duas coisas, né? Ou não busca viver isso de uma forma real, porque tá se satisfazendo com o virtual, ou com o conteúdo adulto que você tá consumindo, ou quando você vai ter uma relação com outra pessoa ali, no mundo real, você acaba que vem cheio de fantasias, cheio de estigmas, cheio de coisas que são utopias, e você quer trazer aquilo pra sua realidade, mas são coisas que não... não são dessa forma no mundo real, sabe? Que é, às vezes, fazer uma performance que não é uma performance natural. Acaba sendo uma performance exagerada, uma performance de vídeo, uma performance de filme, que não é assim na vida real. Então, isso acaba acarretando vários problemas, tanto psicológicos ali, no sentido de te tirar da realidade, tanto quanto você, quando for viver isso na realidade, você tá indo com uma expectativa que não é real, uma expectativa fake. E aí, isso acaba trazendo um grande problema. E como eu falei aqui no início do vídeo, a intenção não é só curiosidade, e sim um alerta. Se você identificou algum desses vícios em você, a primeira coisa pra você superar é você reconhecer que você, de fato, tem esse vício, e você querer superar esse vício. Claro que você pode conseguir superar esse vício sozinho, mas se você não estiver conseguindo, você pode procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, e existem até terapeutas especializados em vícios, pra você ver como essa é uma questão que, de fato, merece uma atenção. E alguns desses tratamentos, não é só a questão da terapia, alguns deles podem ser feitos até mesmo com remédios. Mas, claro que tudo isso tem que ser receitado por um profissional, que vai estar ali te acompanhando nesse processo, beleza? Então, essa... Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo, o tratamento. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, isso é muito importante pra mim, e também pra se conscientizar e conscientizar as outras pessoas que estão, de repente, assistindo esse vídeo e aí não conseguiram ter essa consciência do tratamento, deixe aqui nos comentários, que vai ser uma força que você vai estar dando pra essas pessoas também. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!